Sob rapaziada, começando mais um vídeo pro canal agora Tô aqui dentro do carro do Menudo É uma BMW 325, turbinada Motor original, Menudo? Motor 3.0 original Motor 3.0 original turbo Mas esse motor é original dos carros? Esse motor é de BMW 330 Motorsport Motor de 330, então não é o motor 325 Então já é bem melhor, né mano? Outro que tá merda Carrinho muito bem montado, tá estreando o carro agora na primeira etapa Primeira etapa, cara Primeira etapa estreando o carro Então ele me convidou pra dar uma volta no carro dele pra se fazer prazer Vamos lá, vamos roler, bora Primeira etapa, cara E aí, com o tiro? Mano, o carro é tesão Dei apenas duas voltas no carro E aí, Menudo, chega aí Mas, mano, mais uma vez agradecer ao Menudo por ter deixado dar um rolê no carro dele É um carro totalmente diferente Eu nunca tinha andado de BMW em duas portas Nunca Nunca sentei numa vez... Nem de rua, velho Nem de rua, nem dando rolê na rua Foi a primeira vez E me surpreendeu muito Muito Porque, tipo, o carro é muito bom Muito bom Responde, é na mão Dá pra fazer as paradas tudo Tudo mesmo É um carro muito competitivo, mano Falta pouca coisa pra ser... Aceitar alguns detalhes Top É a primeira vez esse carro na pista É, então? Terminou esses dias Muito show, mano Muito show Parabéns Além de lindo Que eu, particularmente, curti demais Dirigi agora e, mano, tá aprovado, velho Parabéns Mostra o carro aí, Alex Pros cara Que eu, particularmente, curti demais Galera, tô aqui com o Menudo E depois de andar no carro dele Eu falei pra ele algumas coisas Que eu faria se fosse o meu carro Fator número 1 O volante tá demorando pra voltar Isso envolve alinhamento Envolve castro Envolve chassis também Tem muita coisa aí Então Isso é uma coisa que ele tem que corrigir No meu ponto de vista, tá? É claro Se o carro fosse meu É o que eu faria Outra coisa Freio suicida Pra mim tem que frear as quatro rodas O freio de pé E o freio de mão auxiliar Porque o jeito que tá Tá apenas o freio de pé pra frente E o freio de trás Só o freio de mão Então isso, pra mim, não é muito bom Né? No meu ponto de vista Mas, fora isso, cara Poxa Animal, velho Animal E ele tá usando o câmbio fraco Ainda que todo mundo fala Que é o que quebra sempre É o que quebra Aí, mano, eu dei um rolê Eu sou meio cavalo Confesso Fala aí Dei uma chutadinha de terceira ali E o agulho foi que foi, mano Foi top Foi um curtir a tocada O kit ângulo também vai te ajudar bastante Sim, sim O kit não deu pra pôr Mas eu tenho lá Tem? Show, maravilha Que carro, velho Que carro, mano Só recebeu sucesso E ficou um trabalho Meu, ridícula Essa pintura desse carro Parece que ela é meio Camaleão Camaleão, né? Ela é? De dia, tá No sol tá uma cor A noite tá outra cor Olha lá, dá pra ver daqui Não sei se a câmera pega Mas dá pra ver daqui Que ela tem uma base de prata Por baixo O carro primeiro foi pintado Todo de prata E depois veio com essa tinta A gente desenvolveu pra ele Legal Muito show, mano O que que você usa de pneu Na frente e atrás? Então, eu tô usando O 225 4517 De um patrocinador meu, né? Legal Mas na frente Eu queria colocar um semi-sleek Eu acho que vai me ajudar mais Eu poder atacar mais forte Opinião Sim Eu não colocaria Não Eu gosto de radial full time Ou é tudo radial Ou é tudo slick Entendi Então, é uma opinião Sim, sim Igual o Trindade tá testando Igual o Barion já testou Igual o Eric já testou também É a opinião de cada piloto Tá Mas eu, Diego Se é radial, radial Você é esquina Show demais Valeu Ah, eu queria mostrar o capô, mano Capô, vamos abrir Ó a maldade Olha os farolzinhos vermelhos aqui, ó Tá maldoso Essa placa, como é essa? Essa placa a gente fez uma gravação Pra uma empresa de blindagem Aí os caras colocaram no outro carro Que eu fiz a gravação Aí eu peguei E trouxe as placas embora Ficou legal Todo mundo gosta É placa do... É europeia, né? É, parece Cara, o carro é básico Tem muito... Agora é um... A primeira é pequena Quanto é nessa do Ipia? Ela é uma Super 50 Super 50 Da caixa feita original dela? Não Eu não sei exatamente a numeração Mas eu acho que é uma Nupia 3 Show, mano Show E lembrando que Né? Isso não é um motor de 325 Isso é um motor de 330 É um motor diferente É um motor mais forte Bloco de alumínio Bloco de alumínio, né? Show Tá bem moderno Mano, eu curti muito De verdade Eu curti muito E de verdade, mano Não sei quanto cavalo tá Você passou no Tino? Então, de última hora Eu recebi um convite Do Edu da Full Power Pra gravar lá no ranking Preparados para o Power Show Mas como todo mundo sabe Não é mentira O Eric não acertou o carro Ele fez um mapa Na oficina dele Né? Deu uma voltinha na rua ali Só subiu e desceu Né? Devagar Só acelerou Deu uma puxadinha E aí eu Prouxe o carro embora Mas tava combinado A gente ir lá No dinamômetro da Torque One Pra fazer o... O acerto O acerto do carro Isso No domingo Meia noite O Edu mandou mensagem pra mim Falando Menudo, quer gravar no ranking Preparado? Mas tem que vir amanhã E eu moro a 100km de São Paulo, cara Aí eu fiz a correria Carreguei o carro na carreta Liguei pro Eric Eric Eu vou gravar lá Vambora Puta merda E ele mora mais longe Ele falou Não, não dá pra mim Eu falei Mano, eu vou mesmo assim, cara E aí eu fui Só que deu Uma cavalaria que agora Eu não posso falar Porque ainda não lançou O vídeo dos caras Mas... Conta no meu ouvido, mano É mais forte que o meu carro, galera Ah, mano É mais forte que o meu carro Deu spoiler aí É mais forte que o meu carro Então, realmente Eu senti que era mais forte Mas queria saber A cavalaria antes Logo, logo Você não vê o videozão dele Então Lá no canal do Edu No ranking Preparados pro Paulo E é isso aí Menudo, mais uma vez Muito obrigado Espero que vocês tenham curtido O videozão aí Da BEM do Menudo Pra quem não acompanha o Menudo Vai lá no Instagram Acompanha o Menudo também Ele vai correr a etapa Superdipto Brasil E é isso aí Satisfação total E tamo junto, galera Se você não é inscrito Se inscreve Se gostou Deixa o like aí E valeu! My heart is so hollow, hollow, hollow My heart is so hollow, hollow, hollow Ciji! Yup that's right A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?